Em junho de 1976, Buffett teve a chance de convidar Graham para participar de um evento seu, o casamento de Suzy e J.R. Em todos os aspectos, ele seria a antítese de uma festa de Kai. Marcado para Neveport Beach, na Califórnia, seria uma combinação de formalidade e informalidade, com uma lista de convidados eclética, numa cerimônia realizada para celebrar um casamento que todo mundo sabia ser um erro desde o início. No segundo período do seu último ano na faculdade, Suzy e J.R. abandonou a Uckirwein quando sua colega de quarto lhe contou que a Centure 21, empresa de imóveis, estava abrindo vagas de secretária com bons salários, mesmo sem conhecimentos de datilograia. Embora fossem sábios o bastante para não interferir, seus pais percebiam que o casamento de Suzy e J.R. Com Dennis Vestgaard, um belo surstalouro, não ia mesmo funcionar. De certa forma, a própria Suzy e J.R. Sabia, mas se deixara envolver pela fantasia. Apesar de toda a reserva com que os pais encaravam o assunto, o casamento era um acontecimento importante. Warren fez questão de convidar Kai, e Suzy reservou um lugar especial para ela na igreja luterana de St. John, logo atrás da família. Por alguns minutos, Kaikou sentada ao lado de Dick Kimmer e Olam, que a acompanharam a igreja. Depois de um tempo ela disse, não me sinto confortável. Não sei porquê, mas acho melhor me sentar mais atrás. Foi para um dos últimos bancos e ficou ali durante o resto da cerimônia. Buffett tinha percorrido um longo trajeto desde o dia de seu próprio casamento, quando teve que tirar os óculos porque estava tão nervoso que preferia não enxergar. Enquanto esperava a hora de entrar na igreja, ele disse a sua ansiosa Lá, não olhe agora, mas meu zíper está aberto. O fotógrafo estava diante do altar, esperando para tirar fotos. Suzy e J.R. Teve tanto trabalho para conter o riso e não olhar para o zíper do pai, para que o fotógrafo não registrasse justamente o momento em que estivesse olhando, que esqueceu de sentir medo. O resto da cerimônia ocorreu sem incidentes. A recepção no Marriott de Neveport Beach foi animada. Os Buffett tinha permitido que ele, fã de bandas de rock, escolhesse um grupo musical para tocar, e Suzy e J.R. E que seu favorito, Kik Silveiro Messenger Series, uma banda de rock psicodélico criada nos anos 1960 no Filmore Auditorium, em São Francisco. Os integrantes pareciam roqueiros normais. Quando o grupo de rapazes, na casa dos 20 anos, de camisetas e jeans, com trancinhas afro e cabelos desgrenhados na altura dos ombros, subiu no palco e anou os instrumentos, Buffett olhou tudo aquilo com horror contido. Quando Kik Silveiro atacou com as guitarras e a bateria, Suzy e J.R. dançou em estado de êxtase na sua festa de casamento, enquanto o pai lutava para manter a compostura, apesar de estar se remoendo por dentro. Não gostei muito da música deles, diz ele, minimizando. Tocavam muito alto. Ele desejava alguma coisa parecida com o estilo doce, meio Doris Day, de sua mulher, ou Florence Anderson, ou Sammy Davis J.R. Depois de 90 minutos, os músicos pararam de tocar e guardaram seus instrumentos, mas voltaram a atordoá-lo. Foi quando o empresário da banda aumentou ainda mais seu estado de exasperação ao solicitar que Buffett desembolsasse a inacreditável quantia de 4 mil dólares, em dinheiro. E Suzy precisou dizer-lhe a, Suzy querida, no dia do seu casamento você não pode passar a noite inteira com a banda droga, Suzy e J.R. Respondeu. Mas algumas das minhas amigas passaram, ela lembra. Agora Suzy e J.R. Se mudara denitivamente para Los Angeles e estava trabalhando para a Century 21. Ouvi já largar ao Augustana College, depois de ter problemas de adaptação e de relacionamento com seu colega de alojamento. Tentou mais algumas instituições, mas tinha perdido o rumo e nunca chegou a se formar. Eu era muito próximo de minha mãe, ele diz, e tudo na minha vida girava em torno da nossa família e de nossa casa. Na faculdade, eu não conseguia nem sair do lugar nenhum deles tinha a ambição do pai, mas ambos tinham dinheiro pela primeira vez. O fundo do ciário deixado por Oand para os netos distribuiu um pouco mais de 600 ações da Berkshire e Atavai para cada um. Warren não lhes deu qualquer conselho sobre o que deveriam fazer. Ele nunca tinha vendido uma ação sequer. Por que eles venderiam as deles? Mas Suzy e J.R. Vendeu a maior parte para comprar um Porsche e um apartamento num condomínio. E ouvi e vendeu as suas para começar a Buffett Scavating. Agora fazia, em versão adulta, as mesmas escavações dos tempos das brincadeiras com caminhõezinhos. Ele fazia buracos para ganhar a vida. Peter, que acabara de concluir o último ano do ensino médio, tinha sido aceito em Stanford e seguiria para Califórnia no outono. No verão de 1976, a casa de Omaaco ainda mais vazia. Quase todos os dias Peter ia sozinho comer alguma coisa no Arbis, depois cava no quarto escuro trabalhando com fotograia. Até o cão estava fugindo. Os amigos de Peter começaram a telefonar para dizer a Milton está por aqui. Suzy, que raramente cava em casa nessa época, admitiu estar se sentindo deprimida com o estado do seu casamento. Parecia considerar Kai uma intrometida que estava atrás de seu marido. Kai gostava de marcar seu território, e era natural que Suzy pensasse dessa maneira. Apesar disso, ou talvez por causa da sua tristeza, a própria Suzy estava se comportando como uma adolescente, como disse um conhecido, ansiosa por um romance de meia idade. Estava zangada com Varen e se deixou ser vista, sem qualquer cuidado, na companhia de John Cabe, seu professor de tênis, por toda a Omaa. Ainda telefonava para Milt de tempos em tempos, e, quando ele concordou em se encontrar com ela, os dois também foram vistos em público. Eles pareciam estar vivendo em mundos diferentes, sem nenhum plano de seguir uma direção em comum. Mas ela não concebia a ideia de deixar Varen, que descrevia como um homem extraordinário. Suzy, claramente o admirava. Apesar de todas as piadas e implicâncias relativas à sua rigidez e sua preocupação com o dinheiro, ele lhe dera coisas que ela desejava muito. Segurança, estabilidade, força. Importava para ela que ele fosse honesto e tivesse valores, diz Dóris. Se eu alguma vez desapontasse alguém que precisasse de mim, conta Suzy, seria o maior fracasso que eu poderia imaginar. Suzy não era uma pensadora. Tinha uma cunança natural em sua habilidade de administrar relacionamentos complexos com pessoas variadas, usando suas emoções como guia. Mas alguém acabaria se desapontando. Enquanto Suzy se ocupava com suas novas questões e seus três lhos tomavam seus próprios caminhos, Peter partindo para Palo Alto em seu pequeno conversível trumpe amarelo, ouvir na retroescavadeira mas sem a fantasia de gorila da infância e Suzy e J.R. Embarcando na vida de casada ao lado do Susta Boa Pinta, Warren estava envolvido com sua própria jornada. O homem de gosto simples que pensava na vida como alguma coisa parecida com o seriado de televisão Leavitt Tube E agora passava seu tempo em festas no Embassi-Rovo, a área de Washington que concentrava a vida diplomática. Katarine Graham o arrastava ao território dos elefantes com toda a velocidade de que era capaz. Ela não mudou o meu comportamento, mas me mostrou coisas novas. Em toda parte era tratada como se fosse da realeza. Vi muitas coisas interessantes que antes não conhecia. Aprendi muito ao lado dela. Kai sabia tanto sobre todo mundo e gostava de compartilhar comigo as suas percepções sobre as pessoas que estavam na política. Ela se chateava ao pensar que eu estava lhe ensinando todas aquelas coisas e que ela não fazia nada por mim. Pensava constantemente em fazer algo que pudesse me ajudar, como me convidar para aqueles jantares susticados e coisas do gênero. Eram eventos que podiam ser chamados de glamourosos ou até exóticos. Eu os achava bem interessantes, não estou desfazendo. É claro que provavelmente muitas pessoas estariam loucas para frequentá-los muito mais que eu, mas mesmo assim eu me divertia muito. Com toda a certeza havia pessoas loucas para participar daquilo. Buffett foi muitas e muitas vezes aqueles eventos, mesmo que alguns lhe parecessem ridículos ou constrangedores. Uma noite, Graham o levou para um jantar black tea ocial na Embaixada do Irã. Ela usou um vestido dourado, para combinar com a decoração. Reza Palevin, o chá do Irã, era um importante aliado estratégico dos Estados Unidos e um entrião muito agradável. A Embaixada cava em Bacirrovo, e os eventos que aconteciam ali brilhavam com um deslumbramento digno do fim de Siecle. Durante o coquetel, Buffett se dirigiu à mesa que lhe foi designada e descobriu que estava entre uma das damas de companhia da Imperiatriz Farah Palevin e a mulher do senador Charles Percy, de Illinois. Virou-se para Lorraine Percy e viu que ela estava envolvida numa conversa particular com outro comensal, o ator Paul Neveman. Ao perceber que poderia demorar algum tempo até que ela resolvesse lhe dar alguma atenção, Buffett se virou para o outro lado e disse alguma coisa para a dama de companhia da Imperiatriz. Ela sorriu delicadamente. Ele disse mais alguma coisa. Ela sorriu de novo e pareceu distante. Ted Kennedy, que estava sentado do outro lado dela, curvou-se e disse algo em francês. O rosto dela se iluminou, e eles começaram a conversar animadamente em francês. Buffett ficou perdido no meio. Lorraine Percy continuava absorta na conversa com Paul Neveman. Percebeu então que aquela poderia se tornar uma noite bem longa. Kai estava sentada ao lado do chá, em outra mesa. Nesses círculos, ela era muito mais importante que Varren. Kai era a rainha, e ele não passava de um investidor caipira de Nebraska que ela havia rebocado. Ninguém ligava para a supermoeda, aquilo era coisa do passado. Depois de algum tempo, Ted Kennedy percebeu suas dicudades e perguntou, Você não fala nem um pouquinho de francês? Buffett se sentiu como se fosse um impostor, alguém que tivesse desembarcado em Bora Bora trazendo na bagagem apenas seu equipamento de esqui. A refeição prosseguiu até uma hora da manhã, e então a banda começou a tocar. Dando início à dança, um dos cavaleiros rodopiou com a imperiatriz ao som de uma valsa. Buffett pegou Graham pela mão e escapou. Entretanto, se ela o convidasse a outro jantar daqueles, ele iria. No fundo, não estava achando ruim. A paisagem era boa demais. Como ele bem sabia, apesar da repercussão de supermoeda e dos artigos na Forbes, muitas pessoas importantes nunca tinham ouvido falar nele. Em maio de 1976, Buffett estava visitando o Kai Graham em Washington quando ela disse, Quero apresentar uma pessoa a você mas Jet Birney, a pessoa em questão, estava relutante. Quando Graham combinou o encontro, ele perguntou, quem é Buffett? É um amigo meu, respondeu Graham. Acabou de adquirir uma parte do Washington Post sem saber quem era e sem se importar, Birney não quis que o encontro acontecesse. Então um velho amigo de Buffett, Lorimer David Davidson, que se aposentara da Jeico em 1970, ligou para Birney. Meu Deus, que tipo de boboca é você para recusar o encontro com Warren Buffett? Perguntou. Birney tinha sido contratado em 1976 para tentar tirar a Jeico do buraco, a empresa estava à beira da falência. A princípio uma seguradora especializada na cobertura de funcionários públicos, ela abrirá as portas para outros clientes. Milhões mais qualicados era o slogan. Crescimento, 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 toda a ênfase estava no crescimento, diz um de seus antigos executivos. Abastecida de crescimento, 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 as ações da Jeico chegaram a valer 61 dólares a unidade, caras demais para Buffett, mas mesmo assim ele coul de olho. De fato, nunca tinha deixado de acompanhar os papéis da empresa nos últimos 20 anos. Em 1975, olhei novamente para a Jeico e quei atônito com o que vi depois de fazer alguns cálculos básicos sobre a perda de ativos à medida que uma seguradora de veículos cresce sem parar, também aumenta o número de acidentes da sua clientela. Se uma empresa subestima os pagamentos das indenizações, terá uma estimativa de lucro supervalorizada na mesma medida. Ficava claro, após 60 segundos de análise, que as reservas da empresa eram insucientes e que a situação estava piorando. Visitei o seu Norn Jiden numa de minhas viagens para as reuniões do Washington Post. Conhecia superficialmente Norn havia uns 20 anos e gostava dele. Ele foi simpático, mas não teve interesse em ouvir meus comentários. Estavam num processo de negação profunda. Ele praticamente me botou para fora do escritório sem dizer nada sobre o assunto. O fato de Buffett, que não possuía ações, estar tentando ajudar a administração da Jeico revela o quanto ainda se sentia ligado à empresa da qual Lorimer Davidson se aposentara recentemente. Aquela ação tinha sido sua primeira ideia realmente boa, um investimento que dera muito dinheiro para os amigos e a família. No início de 1976, a Jeico anunciou o pior anos de sua história, com um prejuízo de 190 milhões de dólares em operações de subscrição em 1975. A empresa parou de pagar dividendos, uma medida que indica ao acionista que o cofre está vazio. Jiden saiu em campo para tentar reforçar os insignicantes 25 milhões de dólares de capital que a Jeico tinha em caixa. Naquele mês de abril, no Stadler e o Tom de Washington, 400 acionistas enfurecidos invadiram uma reunião, armados de perguntas e acusações. Logo depois os corretores de seguros chegaram em bloco ao escritório da Jeico. O Conselho percebeu, com algum atraso, que precisava destituir seus administradores. O próprio Conselho estava em petição de miséria, pois muitos de seus membros tinham perdido suas fortunas pessoais no desastre. Sem um seu competente para dirigir a empresa, Sam Butler, um sensato advogado da cravate, Svenimu, assumiu o cargo, por ser o principal conselheiro, na realidade, ele assumiu temporariamente a condição de seu. Butler sabia que Birney deixara a Travellers por um impulso, amargurado após ter sido preterido para a função de seu. Ex-atuário que cara milionário aos 29 anos graças a uma seguradora, Birney tinha sido fundamental para promover uma reviravolta nas linhas de seguro de veículos e residências da Travellers dois anos antes. Butler ligou para ele em Hartford e tentou jogar com seu ego, explicando que, se assumisse o emprego na GECO, impediria uma emergência nacional que poderia colocar em risco toda a economia dos Estados Unidos. O desempregado Birney foi facilmente recrutado para um teste como o Senho. Foi para Washington no início de maio e se apresentou diante do Conselho virando freneticamente páginas brancas quadriculadas e cobrindo-as com anotações, enquanto não parava de falar. Entrei e não perdi tempo. Fiz um discurso grandiloquente de 5 horas de duração, dizendo, eis aqui 5 pontos, e é isso o que temos que fazer, ele conta. O Conselho, em estado de desespero, não criou dificuldades para reconhecer que aquele sujeito de rosto redondo e vermelho, que mais parecia uma bala de canhão, era o homem certo para o cargo. A primeira tarefa de Birney ao assumir o posto de seu foi visitar o empoeirado escritório em Chinatown do superintendente de seguros do distrito de Colúmbia, Max Valach. Alemão da velha guarda, que falava com um pesado sotaque, Valach era teimoso como uma mula e tinha um real interesse em servir ao público, recorda Birney. Ele estava horrorizado com a antiga administração da GECO e se recusava a negociar com eles. Birney percebeu que Valach também não morria de amores por ele. Ainda assim, os dois começaram a conversar diariamente, algumas vezes até de hora em hora. Valach insistia que a empresa concluísse um acordo no Nau de junho para levantar dinheiro e ao mesmo tempo conseguir que outras seguradoras assumissem parte de suas apólices, ou melhor, ressegurassem a GECO. A ideia era aumentar os recursos disponíveis para pagar as indenizações e diminuir os riscos, equilibrando as contas. Birney, portanto, precisava vender às outras seguradoras a ideia de entrar com dinheiro para salvar uma concorrente. A experiência anterior de Birney dizia que ele era capaz de vender qualquer coisa. A princípio, estava confiante. Meu ponto era que as empresas de seguros precisavam tomar conta de si mesmas, diz Birney. Não queríamos envolver reguladores. Se a GECO fracassasse, os reguladores simplesmente mandariam para concorrência a conta das indenizações não pagas pela GECO. Portanto, eles acabariam tendo que ajudar, de qualquer maneira. Mas Ed Rust, que comandava a Astante e Farn, conta Birney, era um sujeito danado. Ele concluiu, provavelmente com muita esperteza. Prero pagar 100 milhões para cobrir indenizações não pagas, se isso tirar a GECO do mercado. Eles têm uma ratoeira melhor, e acabar com a GECO vai nos fazer economizar dinheiro a longo prazo. Dessa forma, a Astante Farn não quis participar do acordo de resseguro. Nonal, continua Birney. Dois amigos muito próximos deram para trás. A Travellers disse simplesmente. Não vamos ajudar, não tinham nenhuma ideia orquestrada por trás disso, só estavam ressabiados com a ideia. Três semanas depois de entrar para a GECO, eu estava correndo de um lado para outro, achando que tinha cometido o maior erro da minha vida. Minha mulher, Dorotin, estava em Hartford, chorando sem parar. Tínhamos acabado de nos mudar pela nonagésima vez. O mercado sugeria que a GECO talvez não sobrevivesse. As ações, que até recentemente eram vendidas por 61 dólares a unidade, tinham despencado para 2 dólares. Alguém que possuísse, digamos, 26 mil ações tinha visto seu patrimônio se reduzir em quase 97%, de mais de 1,5 milhão de dólares para apenas 50 mil, ou seja, a diferença entre o que seria o suficiente para garantir uma vida boa para sempre e o que serviria apenas para comprar um bom carro esporte. A reação dos investidores da empresa e dos acionistas diante da calamidade determinaria o seu destino. Muitos acionistas antigos entraram em pânico e decidiram vender, razão pela qual a ação chegou a 2 dólares. Quem comprasse estava apostando no destino da GECO. Benny Graham, aos 82 anos, não fez nada e manteve suas ações. A prima de Graham, Roda, e o marido, Bernie Sarnath, conversaram com o diretor da escola de administração da Universidade de Chicago. Ele lhes disse para vender, pois ações tão baratas raramente se recuperam. Eles decidiram ao contrário, que a ação tinha caído tanto que estava barata demais para ser vendida. O que ganhariam com a venda? Tinham pouco a perder se a mantivessem. Assim, não zeram nada. Da mesma maneira, Lorimer Davidson nunca vendeu uma única ação. Leo Goldvin Jr. O filho do fundador da GECO, vendeu e coul na miséria. Pouco depois, seu filho, Leo Goldvin III, morreu de overdose, num suposto suicídio. Buffett não possuía ações, mas com a GECO sendo negociada a 2 dólares, ele farejou uma situação parecida com a da American Express. Nesse caso, porém, a empresa não tinha uma marca forte o bastante para tirá-la do buraco. A GECO precisava ser rebocada. Buffett achou que apenas um administrador brilhante e enérgico teria a chance de reverter aquela situação. Ele queria conhecer Birney e avaliá-lo antes de colocar qualquer dinheiro naquele papel. Por isso pediu que Katarine Graham ligasse para Birney. Vencida a resistência inicial, ela marcou o encontro. Buffett esperou a chegada de Birney na casa de Graham, em Georgietov, depois de um jantar com o conselho do poste. É arriscado, ele disse a Don Graham. Eles podem ser eliminados do negócio. Mas em seguros é muito difícil ter uma vantagem, e eles têm uma vantagem. Se conseguirem a pessoa certa para tomar conta do negócio, acho que a situação pode ser revertida. E lá veio Birney, efervescente, com o rosto permanentemente avermelhado, 43 anos, com um foguete pronto para decolar. Os dois se sentaram próximo à lareira, na biblioteca de Graham. Buffett interrogou Birney durante algumas horas. Birney era um incrível tagarela, o maior de todos, segundo Buffett. Eu estava animado e falei, falei sem parar, diz Birney. Warren me fez um monte de perguntas sobre o que eu pretendia fazer para tirar a empresa da insolvência e sobre quais seriam meus planos depois disso. Para Buffett, a questão era saber se Birney era realmente controlado, imperturbável e proporcional, ou se ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Porém, me concluiu que Birney entendia de seguros muito bem e tinha uma boa capacidade analítica. Além disso, era um líder e um empreendedor. A Jeico precisava de uma liderança capaz de boas análises para encontrar uma solução para seus problemas e de um empreendedor que fosse capaz de vender suas ideias para todas as partes envolvidas no processo. Na manhã seguinte, Buffett encontrou George Gillespie, o advogado que lhe venderá as ações do poste, pois os dois estavam no conselho da agência de detetives Pinkerton e haveria uma reunião naquele dia. George, ele disse, não é meu comportamento habitual, mas acabei de comprar ações que podem se tornar completamente sem valor amanhã. Ele tinha acabado de falar com Bill Scott, no escritório de Omaha, dizendo que comprasse meio milhão de dólares em ações da Jeico para a Berkshire, e que comprasse outros milhões assim que cassem disponíveis. Scott conseguiu montar um imenso bloco de operações, adquirido um total de 4 milhões de dólares em papéis da Jeico. Buffett tinha esperado anos pela oportunidade de comprar papéis da Jeico pelo preço certo. O reboque chegara, mas a Jeico ainda não tinha resseguro, precisava de capital, e as duas coisas dependiam da boa vontade de Max Wallach, o regulador. Mas nesse momento aconteceu um novo fenômeno. A margem de segurança de Buffett era sua simples presença enquanto investidor, o que poderia melhorar as chances de sucesso da Jeico. Ter o apoio de Buffett, agora um investidor lendário, cuja empresa já possuía uma bem-sucedida seguradora, deu a Birney um trunfo importante para apresentar aos reguladores. Além disso, o general McDermott, que estava no comando da United Stantes Automobili Association, escreveu uma carta para outras seguradoras, diz Birney. A USA vendia seguros apenas para militares e se comportava muito bem. Dentro do setor de seguros era lendária, e o general McDermott era quase reverenciado. Supostamente, ele teria escrito que no exército, não deixamos ninguém para trás. Nesse caso, temos uma águia tombada. Buffett foi visitar Valash para ver se poderia convencer o velho e ranzins a funcionário público a dilatar o prazo, que ia até junho. Mas montar um acordo de resseguro era como convencer doze crianças tremendo de frio a darem as mãos e mergulhar em um lago gelado. Para ter sucesso, a história que Birney vendia era que a administração incompetente da Jacob fora eliminada, que o formigueiro estava limpo, que o experiente Jack Birney, salvador da Travelers, estava empenhado em corrigir os danos, e que Warren Buffett tinha tanta confiança nele que apostara incríveis 4 milhões de dólares na ação. De qualquer maneira, quando Birney começou a visitar os bancos em Wall Street, as pessoas deixavam a mesa no meio do almoço, ele conta. Fui expulso de todos os lugares e então o sambutleiro levou-o para a Salomon, Inc. Sendo uma casa tradicional e respeitada, especializada em títulos, a Salomon nunca zera um negócio parecido, mas ansiava entrar no negócio de subscrição de ações. John Gutfreund, um inuente executivo da Salomon, mandou um analista júnior, Michael Frinkley, e seu companheiro Jó e Barone estudarem a Jacob. Fiz com que os dois esperassem uma hora e meia, e eles caram furiosos, diz Birney. Mas falei até o nascer do sol. Eles caram sem expressão alguma, mas no caminho do aeroporto um motorista os ouviu conversar e me contou que estavam muito, muito entusiasmados com a viagem. O setor de seguros não vai aguentar se esses caras caírem, Frinkley disse a Gutfreund. Seria um golpe terrível para o setor, e esses idiotas não vão tolerar isso. Mas, quando Birney e Butler chegaram ao escritório da Salomon para uma última tentativa de levantar dinheiro, Gutfreund abriu a reunião como uma declaração contundente. Não sei quem compraria a ideia dessa merda de acordo de resseguro que vocês estão tentando vender. Não sei de que merda você está falando, devolveu Birney. Depois das demonstrações de testosterona, Birney fez um discurso apaixonado, citando Deus e os interesses nacionais, entre outras razões pelas quais a Salomon deveria levantar o dinheiro e referindo-se ao investimento de Buffett. Enquanto Birney desava as boas perspectivas da Geico e sua recuperação próxima, Gutfreund brincava com um charuto grande e caro. Finalmente, abatido e desencorajado, Birney parou. Em seguida Butler falou o que tinha para falar. Pelo comportamento de Gutfreund, Birney concluiu que o negócio tinha fracassado. Então Gutfreund apontou para Birney e disse a Butler, vou fazer a subscrição. Acho que você está com o sujeito certo, só precisa mantê-lo de boca fechada. A Salomon concordou em subscrever, sozinha, 76 milhões de dólares em ações conversíveis. Nenhum outro banco de investimentos aceitou participar e dividir os riscos. A Geico teve que aceitar uma sentença da SEC na qual não admitia nem negava as conclusões da agência de que havia falhado em informar seus acionistas sobre os prejuízos, algo cuja menção, diante da perspectiva de uma oferta pública, poderia liquidar o negócio inteiro. Para obter o financiamento, a Salomon precisou convencer os investidores de que a Geico sobreviveria, mas, ao mesmo tempo, de que ela só seria capaz de sobreviver com o financiamento. O negócio cheirava a desespero, e os investidores podiam sentir. As notícias que saíam sobre a Geico eram tão ruins, conta Birney, que, se ele tivesse atravessado o rio Potomac caminhando sobre as águas, no dia seguinte as manchetes diriam Birney não sabe nadar. Buffett, o as da manga, não se deixou perturbar por todos esses eventos. Quando a oferta pareceu que ia fracassar, ele simplesmente foi a Nova York se encontrar com Gutfreund para lhe dizer que estava pronto para comprar tudo, por um preço. Ter um comprador que lhe dava apoio fortaleceu o jogo da Salomon, mas Gutfreund também ficou com a impressão de que Buffett não se importaria se o acordo não fosse adiante e ele acabasse cando com todas as ações. Para Buffett era uma situação em que era impossível perder. O preço que ele ofereceu era baixo. A Salomon disse a Birney, sem margem de erro, que, dado o teto estabelecido por Buffett, a oferta conversível não chegaria a 9,20 dólares por unidade, enquanto Birney queria 10,50 dólares. Buffett queria tantas ações quantas pudesse obter. Pedir a Salomon que comprasse todas as que estivessem disponíveis assim que começassem a ser vendidas. A disposição de Buffett em comprar na oferta fortaleceu a capacidade da Salomon de colocar o negócio em movimento. De outra forma, a Salomon teria que enfiar as ações pela goela de seus clientes. De fato, a profecia autorrealizável da saga de Omar se cumpriu. Havia mais demanda para a ação do que ações para serem compradas. Buffett conseguiu apenas um quarto do negócio. Em algumas semanas, 27 resseguradoras apareceram para fornecer o resseguro necessário. As ações ordinárias quadruplicaram de preço e passaram a ser vendidas por 8 dólares a unidade. E o salvador da Geico, John Gutfreund, tornou-se uma das pouquíssimas figuras ativas em Wall Street que Buffett admirava com toda a sinceridade. Mas a Geico ainda não tinha sido saneada. Birney precisava de um aumento de 35% em Nova York, coisa que rapidamente obteve. Em Nova Jersey, Birney foi até o decadente Capitólio em Trenton negociar com o comissário James Sheeran, um bem apessoado ex-fuzileiro que se orgulhava de ser durão. Birney marchou para dentro do escritório do comissário com uma cópia da licença da empresa no bolso e disse para Sheeran que a Geico precisava aumentar suas taxas. Ele tinha um atuariozinho rabugento e esperto do seu lado, que fora demitido de alguma seguradora e não queria largar o osso, diz Birney. Sheeran disse que os números não justicavam o aumento. Usei todos os argumentos, zé tudo o que podia, e o Sr. Sheeran continuava intratável. Birney retirou a licença do bolso e a jogou sobre a mesa de Sheeran, dizendo não tenho escolha, preciso devolver a licença, ou algo parecido, mas incluindo alguns palavrões. Deixou o escritório cantando pneus e em seguida enviou telegramas para 30 mil segurados cancelando suas apólices. Demitiu 2 mil funcionários de Nova Jersey em apenas uma tarde, antes que Sheeran fosse ao tribunal e obtivesse uma liminar obrigando a parar. Isso mostrou a todo mundo, a todas as plateias, que eu estava falando sério, lembra Birney. E que eu ia lutar pela sobrevivência da empresa com todas as armas, mesmo que precisasse deixar o Estado, coisa que nunca tinha sido feita à saída de Nova Jersey, efetuada por Birney, teve exatamente esse feito. Todo mundo soube que ele estava falando sério. Era como se ele tivesse se preparado a vida inteira para assumir aquela tarefa. Como se tivesse sido geneticamente talhado para aquele período. Se você procurasse no país inteiro não encontraria melhor comandante para o campo de batalha. Ele precisou juntar forças, cortar milhares de cabeças e mudar a forma de pensar dos que permaneceram. Era um trabalho de Hércules. Ninguém teria feito aquilo melhor que Jack. Ele era um pensador duro e disciplinado quando se tratava de preços e reservas, e exigia princípios e ações razoáveis nos negócios. Todo mundo entendeu o que a Jeico faria, e ele trabalhou um número inacreditável de horas concentrado no único objetivo. Estava sempre interessado naquilo que fazia sentido no presente, e não no que tinha sido feito no passado. Birney atravessava as portas da Jeico todas as manhãs, subia até o andar superior do átrio e bradava uma saudação para as secretárias. Se eu não assobiar no cemitério, quem é que vai fazê-lo? Perguntava. Se eu não dançar, quem vai dançar? Sabia como fazer as pessoas se sentirem ótimas em relação ao lugar onde iam trabalhar a cada manhã, apesar das ameaças que pairavam sobre seus empregos. Ele cortou 40% da clientela da empresa, vendeu metade de uma lucrativa aliada especializada em seguros de vida, para levantar dinheiro, e encerrou as atividades em sete estados, além do distrito de Colúmbia. Birney parecia funcionar à base de combustível de foguete. Convocava os executivos para reuniões no Sheraton e no Vestim, perto do aeroporto de Dallas, e os interrogava durante 15 horas seguidas, por dias seguidos. Certa vez interrompeu o gerente de recursos humanos da Geico enquanto ele falava durante uma reunião, dizendo, você está demitido, e nomeou seu sucessor entre os presentes na plateia na mesma hora. Sua atitude era, você não está cuidando de uma biblioteca pública. Aqui estamos tentando salvar uma empresa. Jack não tinha piedade de mim, diz Tony Nisely, que trabalhava na Geico desde os 18 anos. Ele gostava de implicar com gente jovem e agressiva. Mas me ensinou muito, e terei sempre uma dívida com ele. Ensinou-me a pensar no negócio como um todo, não em compartimentos separados, como subscrição e investimentos. Aprendi a importância de se ter um balanço disciplinado. Birney disse aos funcionários que, se não conseguissem atingir uma determinada meta de vendas, teriam que carregar seus 120 quilos nos ombros, numa liteira, como se fosse um imperador romano, para levá-lo às reuniões da empresa durante um ano. Eles conseguiram cumprir a meta. Com o gigantesco chapéu de chefe e um trevo de quatro folhas maior ainda, ele cozinhava jantares irlandeses para a equipe, diz. Principalmente com o cangon, que é uma mistura de nabos e batatas cozidas com leite azedo. Era horrível. Eu usava panelas enormes, mostrava os nabos e exclamava. Nossa, vai ficar uma delícia. Buffett se agarrou a Birney e sua mulher Dorotin e logo os apresentou ao seu círculo de amigos. Dividido entre a Geico, as reuniões do Washington Post, as visitas a Blue Ship e a Vesco, na costa oeste, as viagens de negócio para Nova York, o conselho da Musing Wears, no qual ingressara em 1974, e as festas de Caio, ele passava a maior parte do tempo viajando. Por isso decidiu que precisava de ajuda no escritório. Encorajado por Suzy, um de seus amigos do tênis procurou Warren para se candidatar a um emprego de aprendiz geral. Dan Grossman, formado em ele com diploma da Stanford Business Show Hall, chegou a se oferecer para trabalhar de graça. Buffett não aceitou isso, mas despejou sobre o jovem a sua intensidade habitual. Alguns pensaram que, como nenhum dos seus lhos queria trabalhar com ele, Buffett viu em Grossman a chance de ter um lho adotivo, alguém com potencial para sucedi-lo. Buffett reformou o escritório para poder instalar Grossman na sala ao lado da sua. Gladys precisava interferir quando Buffett cava horas e horas com o jovem explicando o que era o at, analisando modelos lanceiros de empresas de seguros, mostrando documentos reguladores, contando histórias e fazendo com que folheasse os velhos modis manuals. Eles passavam horas jogando tênis e andebol juntos, e Buffett o incluiu no grupo Grail, no qual Grossman fez amizade com muita gente. Warren tinha acabado de descobrir outro objeto de obsessão.